Então bora lá resolver uma questãozinha aqui de lógica do ENEM de 2021, tá? Eu não considero essa questão aqui, ela é uma questão de matriz, tá? Só que a gente viu aí quatro questõezinhas de matriz cai no ENEM desde 2009 até hoje. E a gente, como sempre, eu sempre falo que a gente precisa saber interpretar o que é linha, o que é coluna. A gente não precisa saber produto de matriz, nem nada. Então eu fico até um pouco de receio de falar que isso é uma questão de matriz, apesar de ser de matriz. Porque a galera vai o quê? Não, então matriz cai no ENEM. E aí vai querer estudar tudo de matriz. E tem um mundo de coisa de matriz. A gente só precisa saber interpretar a linha e a coluna que eu vou mostrar aqui pra vocês. Aí é uma questãozinha praticamente idêntica em 2019, tá? Então vamos ver o que tá rolando. Uma construtora pretendendo investir na construção de imóveis em uma metrópole com cinco grandes regiões fez uma pesquisa sobre a quantidade de famílias que mudaram de uma região para outra. De modo a determinar qual região foi o destino de maior fluxo de famílias. Qual região foi o destino de maior fluxo de famílias. Se levar em consideração o número de famílias que deixaram a região. Os valores da pesquisa estão dispostos a uma matriz A, A e J, interpreta esse cara aqui, A e J pertencente, pertence 1, 2, 3, 4, 5, em que o elemento A e J corresponde ao total de famílias em dezena que se mudarão da região, aí começa a vir aqui a parte importante, ó. O elemento A e J corresponde ao total de famílias em dezena que se mudarão da região I para a região J durante um certo período. E o elemento A, J, J é considerado nulo, uma vez que somente são consideradas mudanças entre regiões distintas. A seguir está representada a matriz com os dados da pesquisa. Vou te dar uma matriz bonitinha. Qual a região foi selecionada para o investimento da construtora? O que a gente tem? Quando a gente está falando de uma matriz, a gente tem alguns elementos. Os elementos da matriz são representados por linha e coluna. Então, por exemplo, eu tenho o elemento A11. Eu tenho o elemento A12. Eu tenho o elemento A13. Aqui embaixo é o elemento o quê? A21. Aqui embaixo é o elemento A31. Aqui é o elemento A22. Felipe, o que é isso que você está dizendo, pelo amor de Deus? Vamos lá. Isso aqui, como eu tenho aqui, ó. A e J. Sempre o I. O I representa a linha. E o J representa a coluna. Ou seja, o primeiro termo ali representa a linha. E o J representa a coluna. O que é isso? Para a gente localizar onde é que está o elemento. Então, esse elemento aqui, ó. Ele está o quê? Na minha primeira linha e na primeira coluna. É como se fosse assim, ó. Primeira coluna. As colunas vai 1, 2, 3. Aqui nesse exemplo que eu dei. E aqui eu tenho a primeira linha, segunda linha e terceira linha. Então, esse carinha aqui, ele está onde? Ele está no A11. Esse outro carinha aqui, ele está onde? Ele está no A, primeira linha, terceira coluna. Está vendo? A13. Esse outro carinha aqui, ó. Ele está na terceira linha, primeira coluna. Show de bola. Então, eu localizo. O que isso aqui significa? Ele falou que o cara está saindo da região I e indo para o J. Então, vamos interpretar. O que significa esse cara aqui? Esse cara aqui está falando o seguinte, ó. O cara aqui nessa posição, ele está saindo do I valendo 1 e do J valendo 3. Então, ele está saindo da região 1 aqui e indo para o 3. Legal. Onde é que está o A13 aqui nessa minha matriz? Por exemplo, vamos pegar. É esse carinha aqui, ó. Primeira linha, terceira coluna. Fretei esse 2. O que significa esse 2? Total de famílias em dezena. Então, como é a interpretação? 20 famílias, porque está em dezenas, né? Então, 20 famílias saiu da região 1 para ir para a região 3, que é a coluna. Legal, Felipe. E esse outro cara aqui? Esse outro cara significa o quê? Que ele saiu. Que elemento que é esse? Esse elemento aqui é o cara A1, 2. Então, ele saiu da região 1 e foi para a região 2. Então, olha que interessante. O que a gente está percebendo aqui, ó? Por exemplo, essa é a minha primeira linha. Primeira linha. Está assim, não é? Eu vou continuar escrevendo aqui em cima. Eu vou continuar escrevendo aqui em cima. Para não ter que repetir. Então, eu vou ter A1, 4. Vou apagar aqui. Mentira, não vou apagar não. Vou pegar esse cara e colocar aqui embaixo. Então, eu vou pegar aqui, ó. A1, 4. E A1, 5. Aqui vai ficar A4, 1. E A5, 1. Vamos interpretar o que está acontecendo? Essa linha inteira aqui é todo mundo que está saindo da região 1 e está indo para outras regiões. A galera que está saindo da região 1 e está para a região 1 é 0, né? Porque está saindo dela para ela mesma. Então, não conta. Por isso que esses caras aqui são 0. Essa é a interpretação. Esse cara aqui está saindo o que? Da região 1 para 2. Esse cara está saindo da região 1 para 3. Esse cara aqui é da região 1 para 4. E aqui tem a quantidade mostrada. Só que eu não quero saber. Eu quero saber o que? Eu quero saber a região que mais recebeu pessoas. Então, olha que interessante. A coluna me diz quem está recebendo. O que faz sentido? Saiu de 1 para 2. Saiu de 1 para 3. Então, quem está recebendo é 2. Quem está recebendo é 3. Quem está recebendo é 4. Agora, olha essa minha coluna aqui, por exemplo. Saiu da região 2 para 1. Saiu de 3 para 1. Saiu de 4 para 1. Saiu de 5 para 1. Ou seja, eu consigo ver nessa minha coluna quantas pessoas foram para a região 1. De 2 para 1. 3 para 1. 4 para 1. 5 para 1. Então, essa coluna inteira me diz assim. Aí, galera. Todo mundo aqui, desses meus númerosinhos, foi para a região 1. Então, 0 pessoas foram para a região 1. 2 pessoas foram para a região 1. Na verdade, é 20, porque está com dezenas. Vamos falar 2. 2 e 1 e 1. Então, aqui eu tenho um total de quê? De 4. Então, 4 dezenas foram para a região 1. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou somar essa outra coluna. Então, aqui, 4 dezenas foram para a região 2, porque a gente está falando da segunda linha. 0 foram para a região 2. Depois, 2. Depois, 2. Se eu somar, esse cara dá 8. Ou seja, 8 dezenas foram para a região 2. E aqui, vou somar de novo. 2, 6 e 2. Esse cara aqui dá 10. Então, 10 dezenas foram para a região 3. Esse outro carinha aqui, 2 mais 2, mais 3. Esse cara dá 7. Mais 4, dá 11. Então, 11 dezenas foram para a região 4, porque a gente está olhando a quarta linha. E a última vai ficar 5 mais 3, 8. Mais 4, 12. Então, 12 regiões foram para a quinta. 12 dezenas, na verdade, foram para a quinta região. Então, a região na qual foi selecionada para o investimento da construtora, ou seja, que recebeu mais pessoas, foi a região 5, que dá a letra E de. É isso aí. Beleza? Show de boelas.